Olha só gente, um comerciante de 40 anos morreu no começo da manhã de hoje em um acidente no trecho urbano da rodovia Marechal Rondon em Arasatuba. A abatida deixou o trânsito bastante complicado lá no local. Dá uma olhada. Gilberto Cassiano seguia nessa moto no sentido capital interior, quando bateu na traseira de um caminhão com placas de Guarulhos na Grande São Paulo. A abatida foi tão forte que a moto da vítima ficou encaixada embaixo do veículo. De acordo com a polícia rodoviária, não se sabe o que pode ter causado o acidente. Mas na pista não havia marcas de frenagem, o que pode sugerir que o motociclista não tenha visto o caminhão. A faixa da esquerda da rodovia ficou interditada para o trabalho de funcionários da concessionária que administra o trecho. Peças da moto e o capacete que a vítima usava ficaram espalhados no canteiro central. Enquanto a nossa equipe fazia imagens da abatida, outro acidente deu um susto nos policiais que atendiam a ocorrência. Um motociclista que seguia no sentido interior capital bateu na traseira de um carro. Ele não ficou ferido. O corpo de Gilberto Cassiano será velado em Guararapes, cidade onde morava. A polícia civil vai investigar o caso. E é isso. A vítima era uma apaixonada por motos. Nas redes sociais do motociclista, muitas fotos com motos, motos de alta cilindrada. Infelizmente, acabou morrendo com um item que ele gostava bastante, que fazia parte também de um hobby da vida dele. O trecho da rodovia Marechal Rondon, que ficou interditado, já foi liberado no meio da manhã. O corpo do comerciante será enterrado em Guararapes, mas a família ainda não decidiu o horário. O corpo do comerciante será enterrado em Guararapes, mas a família ainda não decidiu o horário. Sabe, o momento do comerciante será enterrado em Guararapes.